Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se minha alma ao Senhor, venderei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem exceção. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. É feliz todo homem que buscamos, seu auxílio ao Deus de Japão, e que põe no Senhor a esperança. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Diz-se a benção, Senhor, brinde comigo e pescadores de homens nos farei. Amém. Amém.